Música Senhoras e senhores, a minha, qual que é a minha aqui? Essa aqui, essa aqui Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui com o Mil em Um Podcast Mil em Um Podcast pra você, edição especial BGS Um momento muito bacana na minha carreira A gente tem um mês e meio de podcast E já uma parceria com a Ronaldo TV Através do Ronald, que é esse menino abençoado por Deus Um moleque de muita luz Não tem uma pessoa que não conhece esse moleque Que não fica apaixonado por ele Pelo talento dele, pela pessoa que ele é Parabéns pra Milene também, por ter criado esse moleque da hora E o Ronaldo, que teve aqui mais cedo Ficou 10 minutos, eu falei, mano, não vai dar, velho Mano, o Ronaldo é muito grande, velho A galera não fica louca, treme e tal Eu mesmo E ele passou aqui um stand bem legal na BGS Se você não veio ainda, cole e veia Na entrada já tem aqui o stand da Ronaldo TV Fazendo história, beleza? E edição de hoje com dois convidados espetaculares Dois caras, posso falar do futebol e do esportes Porque é muito legal também O primeiro deles que eu vou apresentar aqui Meu grande irmão, o Ender Lira Que é isso, prazer não estar com vocês aqui Rude, Danilo, não precisa nem falar Já assisti muito, mas você possede caso Já fizemos GTA, já fizemos muita resenha Esse cara é um fenômeno E ele também já, como o Ender falou Grande Avelar aí Grande lateral esquerdo Que virou zagueiro pela esquerda Alto, um lateral que é difícil Um lateral alto Fazer a gol no meu time, que é o Palmeiras Eu queria agradecer pessoalmente Seja bem-vindo, Avelar Eu fico muito feliz por isso Mas muito feliz Porque aquilo mudou a minha vida, digamos Aquele gol Aquele gol mudou a minha vida No clássico No clássico Que deu a vitória Deu a vitória de 1 a 0 Porque independente da carreira Do que o cara vive Ele fazer o gol num clássico Na casa do adversário Com 1 a 0 E com o gol dele Esquece É um título pra mim Com todo respeito, lógico Não, claro Com todo respeito, nada É o que eu falo, mano Meus amigos de outro time Por exemplo, o Sheik é um amigo que eu tenho O Sheik era carrasco do Palmeiras O cara jogando bola Tem que fazer, velho O que for, tá tudo certo Agora, é isso que eu tô falando A gente tem dois caras aqui do futebol O Wendel parou cedo O Danilo não Ele fez a carreira toda E hoje, só pra explicar pra galera Qual que é o teu envolvimento Com esportes hoje, Danilo? Ô Rudi, eu na verdade Eu tenho uns 6 anos Mais ou menos Que eu invisto no mundo gamer Mas no CS Que é um jogo que eu sempre joguei Counter Strike Não tem mais, né Congelei Mas tinha um time de CS Que disputava os campeonatos nacionais A gente disputou algumas finais, inclusive Porque eu sou entusiasta do mundo gamer Por duas coisas Por gostar Afinal, todo jogador Ele precisa descarregar A adrenalina dele Véspera de jogo E aí cada um descarrega Da melhor maneira que ele achava Vendo um filme Conversando com a família A maioria jogando um videogame Jogando um poker Então o mundo gamer O Wagner Love já era diferente O Wagner Love Ele já jogava na concentração Mas eu não posso falar Vai lá E aí era uma forma Que a gente se encontrava com o gamer Então eu Era uma paixão de jogar E também de entender Que o O setor do mundo gamer Ele é muito grande Economicamente falando É um setor que é Maior que a música E o cinema junto Não dá o faturamento Do mundo gamer Então eu Como sempre fui um empreendedor Além de ser um ex-jogador Eu sempre olhei por isso Falei, cara Eu preciso estar envolvido Nesse meio Porque é um meio Onde você tem Você consegue captar De outras formas Tem rentabilidade De outras formas Então eu preciso me envolver Com esse mundo gamer Então eu sempre fui entusiasta E sou entusiasta Do mundo gamer Muito legal E o Lira Antes de falar com o Lira Essa parte também Você se inscreva aqui Na Ronaldo TV Também no 1001 Podcast Se inscreva Dá essa moral Ronaldo TV Voltando com tudo Eu não posso falar tudo Que vem pela frente Mas garanto pra vocês Que é uma TV Que já é grande Vai ser maior ainda E é feita com muito amor Muito carinho Uma equipe das melhores Eu não vou falar o nome De todo mundo aqui Porque se não Eu vou esquecer Porque é muita gente Dedicada Muita gente bacana Então se inscreva E a ideia do 1001 Podcast É você fazer sua pergunta Pra um dos convidados E pedir uma imitação Daqui a pouco eu vou ler o chat E vou fazer Lira Você já é um pouco diferente Você quando era da base Você era um cara Muito promissor Você começa a jogar Você tem lesão Que atrapalha a tua carreira E você precocemente Depois do Puskas Você entende Que você é um craque Também no mundo dos games Eu sei que é uma pergunta Óbvia Mas muita gente faz Mas eu gostaria de fazer Foi muito difícil Você abandonar A carreira de jogador E falar Cara eu vou pro mundo dos games Olha Assim Eu sempre fui um cara Apaixonado por videogames Igual como ele falou Desde que eu me entendo Com gente Ou era jogando videogame Ou era jogando futebol Não tinha como virar outra coisa Mas eu acho assim A minha transição Foi muito complicada Porque assim A galera acha que eu parei Porque eu quis Não, não parei porque eu quis Eu parei porque eu entendi Que era o melhor mesmo Porque assim Eu já tava com três cirurgias De cruzado Um menisco Ombro Braço Eu tava num momento Que fisicamente Eu não tinha condições mais De poder render O meu melhor Então o que eu fazia Por exemplo Uma coisa que Eu acho que o O Avelar foi muito bem E assim Eu como jogador ainda Na época Eu enxergava Que eu precisava Ter outras fontes de renda Só que A minha fonte de renda Era jogar videogame Então o que eu fazia muito Quando eu tava jogando futebol Eu não jogava FIFA Por exemplo Profissionalmente Mas o PES na época Mas quando eu tava Desempregado em casa Ou tava com muito tempo Sobrando Eu disputava campeonatos Eu ia em Belo Horizonte Jogava campeonato mineiro Joguei campeonato brasileiro Sou campeão Sou campeão brasileiro De PES 2012 E você jogava E eu jogava Fazia seleção de base Nessa época Exatamente Mas eu tinha um tempo livre Eu já jogava Por quê? Porque naquela época Eu ia lá ganhar uma televisão De 42 polegadas Dava 3 mil reais Era muita grana Em 2007 Em 2008 E os caras Do nada Ele parou de jogar O cara já tinha Uma predisposição Já tinha uma dedicação Não foi do nada Já entendeu O ecossistema ali Só que assim O mais difícil pra mim Foi aceitar Que eu não ia mais jogar futebol Porque assim Até hoje Eu não assisto jogos de futebol Eu não gosto muito Por quê? Porque o meu maior sonho Era estar jogando futebol Eu não queria estar jogando Jogando videogame Só que assim Eu não tinha condições De estar fisicamente bem Não conseguia correr mais Jogava no domingo Eu ficava sem andar Segunda E aí ainda pra completar Eu até brinco Eu sou muito fã do Ronaldo Na época eu tinha 3 cirurgias Do joelho Hoje eu tenho 4 Acabei de operar mais uma vez Então assim Eu entendi que era o momento certo De parar com o futebol E agradecer a Deus Pela oportunidade De estar fazendo algo novo E que poderia me render Muitos anos de profissão Agora A gente fala do Ronaldo Até onde eu lembro Ele teve 2 cirurgias de joelho Ele teve a mesma lesão Nos dois joelhos Uma é plasticamente horrível Na televisão Que é aquela que A patela vai pra frente É que fala Parece que estoura uma bola Não é isso A patela Eu não sei se é a pior lesão de joelho Eu não tenho conhecimento Talvez Entre as piores E depois ele tem a outra Você teve lesão de joelho? Eu tive 3 lesões de joelho Mas nessa pegada do Ronaldo? Nessa 3 ligamentos cruzados Então pode Estou falando com os caras certos E a última ainda É E aí quando você fala Pô é a pior lesão do jogador Cara eu acho que sim Eu acho Só que eu descobri uma outra pior Qual? A quando envolve a cartilagem Porque o que acontece? O ligamento Você reconstrói Ele regenera Você arruma Com mais douroso que fique Ele vai ficar bom Você arruma O ligamento É exato Você imagina Furou o pneu Você remenda o pneu Rodou A cartilagem Ela não regenera Não É algo que ela não volta Então a cartilagem É uma proteção Do nosso osso Então imagina você A proteção não tem mais É o atrito é direto E na minha Foi descoberta Na hora que abriu o joelho Ah Porque na ressonância Não aparecia Não aparecia Opa Tem algo diferente Quando eu saio Da cirurgia De cruzado Eu fiquei um ano e oito meses Pra voltar a jogar futebol Em nenhum momento Eu não sentia Que eu tinha feito Uma lesão de cruzado E sim de cartilagem Porque ficava me incomodando Um negocinho E eu não via Luz no fim do túnel Então Não é fácil Caraca Cara não é fácil Mas assim É bancada Não é engraçado Mas ele tocando no assunto Eu também passei pela mesma situação Porque eu rompi o ligamento cruzado Essa é a minha quarta vez Que eu rompi Eu operei quatro vezes Mas na terceira Antes do Puskas Eu rompi Jogando no No RT de Pato de Minas E eu fui fazer Minha cirurgia do mesmo jeito Na ressonância não apareceu E eu lembro Como fosse hoje Eu acordei Quando eu acordei Doutor Mauro Mandar um abraço Para o Tomaro Lá de Goiânia Doutor Mauro Machado Eu acordei Ele é muito uma amiga E ele falou Suendo Eu tenho uma notícia Para te dar Uma boa E uma muito ruim A notícia boa É que esse dia Correu tudo bem Estava tudo beleza A ruim É que você praticamente Não tem cartilagem E assim Eu acho que Você vai ter no máximo Um ano e meio Dois anos de futebol Depois disso Você não vai conseguir mais Fazer muito bem O futebol Então Eu agradeci Porque depois disso Eu fiz o Puskas E eu entendi Que cara Não é o ligamento cruzado É o problema de cartilagem Que vai te Segurar para o resto da vida Não vai ter como você O ligamento cruzado Nove meses Dez meses Você está a zero Não Eu falo que Ligamento cruzado É de boa É Tipo assim Cara Você recupera Você está tudo certo Vai Você tira ali Seis, sete meses E vai embora Agora Quando envolve Outras questões Aí realmente É Mais grave É E falando em joelho Esse é um oferecimento De cogumelo do sol A gente Teve essa entrada Para você comprar O cogumelo do sol O QR Code Está lá Não Não tinha o bagulho Cogumelo do sol Ajuda a cartilhar Mas cara A pergunta Foi O mil e um podcast A ideia do podcast É justamente Obviamente Eu conheço A carreira de vocês Já entrevistei Uma galera Que às vezes Não conhecia Tanto Que pesquisei Mas a ideia É deixar rolar Praticamente O flow Mesmo Sem parodiar O do 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 Mas rolar O flow E o assunto Vai surgindo A gente tem uns quadros Também No meio do programa E rolou isso Porque como a gente Está na Ronaldo TV E eu vi o Ronaldo Hoje aqui O quão pica Era o Ronaldo Jogando bola Que depois de duas cirurgias O maluco fez O que fez ainda Tipo Você perde movimento Não tem como ficar 100% Não tem Obviamente Você vai perdendo Agilidade Envolve outras questões E é engraçado Que você fala isso Porque Eu enfrentei O Ronaldo em campo Você enfrentou? Em 2010 Pelo Paulista Eu jogava Pelo Rio Claro E o Ronaldo Estava no Corinthians Tem até uma cena inusitada Que eu falo Todas as entrevistas Que eu vou Eu falo assim Que Teve o lance No meio do jogo Que foi falta Para o Corinthians Então na hora que o pessoal Foi bater A galera começa A se posicionar na área Para fazer aquela linha Defensiva Aquela coisa E eu estou ali Esperando E aí o Ronaldo Vai passar na minha frente E ele faz um gesto De cuspir para trás Assim Está conseguindo cuspir no chão? Só que onde que pega? No meu braço E aí Na hora que pega No meu braço Eu olho assim E o Ronaldo Aquela Ó meu Desculpa aí Não Está tudo certo Cuspe no outro Vou enquadrar Esse cuspe aqui Cuspe no outro Era assim Mas foi sem querer mesmo Foi sem querer Lógico Você vê que o cara Virou assim Mesmo se fosse por querer Estava tudo certo Do Ronaldo Boy Estava tudo certo Então assim E eu vivi com ele Ali no jogando Que teve lances Que pô O Ronaldo já estava Pesado Que você pensa Que vai dar certo Você roubar a bola Ou não tomar um drible Só que ele tem um poder De raciocínio Acima da média Que ele sai da jogada O arranque Cara é Assim Maravilhoso Eu sou realizado Porque eu consegui jogar Contra o Ronaldo Além dele ser um ídolo Eu consegui vivenciar ali Sentir o suor dele E o cuspe Você teve alguma experiência? Chegou perto ou não? Eu tive A melhor experiência da minha vida Foi com o Ronaldo Também em 2010 O Goiás estava Na final da Sul-Americana E colocaram o time reserva E eu joguei titular Aquele jogo contra o Corinthians E o Corinthians precisava ganhar Para poder ir para o Libertadores direto Se o Corinthians empata ou perde O Corinthians não ia para o Libertadores direto E aí Cara Eu sou O meu maior ídolo do futebol É o Ronaldo É o Ronaldo Maior de todos Para mim Não tem comparação No estande do Ronaldinho Gaúcho Ele falou a mesma coisa O Ronaldo é disparado Ele é diferente É diferente E ele estava assim Já acima do peso mesmo E eu fiquei o tempo inteiro Eu jogando e reparando nele A forma dele receber a bola O tempo inteiro Camozinho na barriguinha Ele ficava do ladinho Camozinho na cintura Andando muito De repente a bola chegava nele E dava uma explosão Era coisa de louco Só que a história mais gostosa Que eu tenho para contar Foi porque o Roberto Carlos Também estava nesse dia E aí teve uma Nós tínhamos feito um a zero Com o Felipe Amorim Foi o Amorim? Acho que o Amorim fez Foi o Amorim, eu lembro dele Fez o gol 1 a 0 E aí no finalzinho No primeiro tempo Eu lançaram a bola para mim E eu estava impedido E a bola sobrou E o Roberto Carlos Fui bater rápido E eu dei uma bicudinha Na bola Mas ele me xingou demais E eu ficava assim Caralho, ele está me xingando Nossa, o Roberto Carlos Está me xingando Caralho E tipo assim Eu vou levar para o resto Da minha vida Essa imagem Do Roberto Carlos me xingando E eu assim Apaixonado, sabe? E você na Itália Chegou a ter algum outro Ídolo assim? Cara, eu Assim Como eu sempre Lógico, o Ronaldo Mesmo o cara não gostando Ele é nosso ídolo É que nem falar Do Ayrton Senna Tem gente que não assistiu Ayrton Senna Mas sabe que é um ídolo Eu não assisti o Pelé Mas sei que ele foi um ídolo Então a gente defende Até a última unha Só que o que eu Assim, sentia Não sentia prazer Que eu me inspirava Pela posição Que eu era volante Quando era novo Era o Pirlo Ah, você era volante Era volante Comecei a carreira Como meio e volante E aí depois na Europa Viram que Não dava certo Falam, vai lá para o canto Vai lá para a lateral Aí depois joga para trás É que geralmente O volante europeu Ele é o cara mais Experientão O cara que cadencia O cara que fala mais Então é difícil Um jovem chegar lá Já ser o volante Tá, tá, tá Mas enfim Aí eu sempre admirei o Pirlo Porque eu Querendo ou não O time que eu acompanhava De fora era o Milan Aquele Milan Que a gente viu O Milan O Milan Então para mim O Milan É o mundo para cá, né? Isso Ela é a turma toda Então quando eu chego Na Itália em 2012 E o Pirlo estava na Juventus E aí a gente jogou Contra tudo Que eu até estava falando As camisetas É a camiseta que eu mais guardo Assim As sete chaves É a que eu troquei com ele Caraca Então o Pirlo para mim Foi assim É um Lorde em campo O cara, sério Ele não derruba uma gota De suor Ele é que nem você Aquele tiozinho Que está na estrada Sempre no limite de velocidade Não passa É o Pirlo Vem certinho Corretinho Dá seta certinho Não faz nada errado Vem o babaca dando seta 150 Ele só sai Só sai É o Pirlo A pessoa chega no Pirlo O exemplo que deram você É o tiozinho da estrada Melhor comparação possível Mas assim Eu não sei Talvez seja a posição Mais essencial do futebol Se é que tem uma É o meio de campo Que é onde tudo Tudo passa Tem alguns times de ligação direta Mas o meio de campo E o que você estava falando dele Eu concordo Ele era muito correto É E outra Ele não errava passe Ele não errava lançamento Visão de jogo É isso aí Você talvez seja um cara Que ele já recebesse a bola Sabendo o que ele ia fazer Sabia É diferente Geralmente esses caras É diferente É diferente Eles não Os gênios que a gente fala Eles não pegam na bola Para ver o que vão fazer Eles já sabem o que fazer Antes da bola chegar Perfeito Diferentemente de uns Que tem que receber a bola Levantar a cabeça E aí sim Tomar alguma decisão E tomar decisão Em base do que está acontecendo Aí já foi Não, e tem alguns caras Que você se sente burro Jogando perto deles Eu juro E o Fernandão Assim Acabava o treino Era só tomar no esporro Porque tipo Não dava para Além de raciocínio dele Era muito na frente Ele recebia a bola Assim Ele estava no espaço vazio E eu estava indo para o outro lado Ele falava assim Cara Mas por que você está indo para lá Aí ele ia me explicar A jogada Eu falava Fernandão Se eu explicar O cara vai pensar igual a você Tem que ser gênio Você está falando A pessoa errada E aí ele falava Não Aí ele conversava comigo Explicava assim Então esse tipo de jogador Pilo Até o próprio Tony Cross Também tinha essa pegada De subir bem o jogo De não errar passo Então é outro nível Não é gênio É diferente Teve um cara que eu joguei na Alemanha Que é o Raul O Raul O atacante Do Real Isso Ah ele jogou no No Schalke 04 Foi bem no ano Que eu estava lá também Verdade E aí E foi bem na época Que o Ronaldo tinha aposentado Então Foi até legal Que rolou um papo De vestiário Até voltando no assunto A gente falando do Ronaldo Sim Ele No nível dele Ele falava que pra ele Um dos top players Que ele viu jogar Foi o Ronaldo Pela genialidade Ele falava pra vocês Falava Falava pra todo mundo E ele mete a boca pra caramba Nos brasileiros Que na época eram os galácticos Aí ele fala Pô os galácticos Ali só queria far E tal O Ronaldo era o único Que tinha cabeça boa O resto só bagunça Luxemburgo bagunça Porra Você é de sacanagem Ô Raul Raul Você é de sacanagem Você já ganhou o campeonato paulista Seu moleque chapaio Você já ganhou o campeonato Copa do Brasil Porra Falava mal no confissão Porra E aí Foi assim Então Foi uma experiência Que Que era um cara Também Que Eu muito jovem Estava num time De altíssima experiência E ele era extremamente Chato em campo Era Porque é um cara É difícil você entender O raciocínio de um gênio Ah Que inclusive Eu até zoei ele Que ele foi Nessa época Os caras Ele começou a falar No vestiário Pô Os brasileiros Só quer farra Não sei o que Aí todo mundo Assim né Escutando Aí olhou pra mim Assim O único brasileiro Do vestiário Ih Danilo Os brasileiros Não sei o que Aí ele não gosta E eu tava fazendo aula De alemão com ele Tinha uma certa intimidade Não tanta Só que veio um instinto Eu falei Cara você é lento pra caramba No FIFA Eu te colocava no banco Eu colocava Roberto Cajetacante Que é verdade É verdade Ele era muito lento Você é lento no FIFA E é verdade Ele era muito lento no FIFA Colocava o Vonner Sterroi No seu lugar E aí Não Era risada Obviamente Era não ser o cara Ficar puto Mas ele tinha esse lance E era um cara Que era difícil você Entender o raciocínio dele Em campo Porque ele pensava Muito na frente Muito na frente E é legal que vocês falam Desses dois Porque obviamente Que eles são muito conhecidos O Fernandão Nem se fala É uma pena o que aconteceu Com ele tão cedo Mas eu acho Que são caras Que são pouco citados Quando a gente fala De grandes jogadores O Fernandão é um deles O Fernandão tem um mundial Pelo Inter Mas o Fernandão Era muito gênio Mas é legal você lembrar Porque a galera Às vezes não lembra O quanto genial ele era E o Raul nem se fala Porque é uma geração Do Real Madrid Que na boa Tu vai lembrar De Zidane Tu vai lembrar de Figo O Raul vai ser o quinto Ele passa despercebido E é um dos maiores ídolos Da história Com o maior número de jogos É coisa de louco Acho que só não é mais Que o Cacilhas O Salgado Isso Eles tão ali Impressionante E qual que foi o cara Mais folgado ali Que você jogou Na Europa Folgado Cara É Tem uns caras folgados Que eu assim É que eu acho Talvez porque O idioma A gente conseguia Entender Era o Cavani Folgado Sério Não é que é folgado Ele tem um instinto De É chato Brigador Marrentão Então assim E aí você consegue Xingar meio que Na mesma língua E aí vai Porque Pô joguei na Ucrânia Se os caras Me xingassem Até o treinador Podia me xingar Nem ia saber Na Alemanha Então esquece Eu tava nem aí Podia cobrar Agora na Itália Na Itália Que eu encontrei a galera Aí você consegue Entender um pouco mais Fala Opa Essa aqui doeu o coração Aí você criava Um arranca-rabo com ele Então o Cavani Eu encontrei E eu joguei com ele Na Itália E joguei com ele Quando ele estava No Paris Saint-Germain Na França Então a gente Meio que se bicava ali Mas Aí tinha rixa Uruguai, Brasília Aquela coisa toda Cavani é uma boa resposta Não é óbvia Cavani é interessante Você que tá aí Faça a sua pergunta Para o Danilo Avelari Para o Endel Lira Peça imitação Que daqui a pouco Que a gente ia fazer Um catadão do chat E você Lirão Quando você jogava Qual dos caras Mais folgados Que você achava Assim Não é folgado Tem dois caras Três caras Que eu tive assim Que me marcaram muito Na questão de ser chato Primeiro Não de ser chato Só porque era chato É porque era insuportável mesmo E eu subi profissional Cara ele acabava comigo Que era o Souza Caveirão Sabe O atacante do Ah o atacante Jogou no Vasco Nossa ele acabava comigo Lá no Goiás Cara ele me azucrinava Demais da conta E os outros dois Eram o Romerito E o Paulo Baia Porque eles Eles eram muito Eles gostavam de cobrar muito E pegar muito no pé E na época Eu era muito magro Linha rápido Então tipo assim Toda hora eu rabiscava E eu era o time reserva E eles tinham titular Então toda hora Eu tomava madura Toda hora os caras Mexiam o saco Na época eu até achava Que era exagerado Só que Principalmente o Romerito Foi o cara que mais me ensinou No futebol Tudo Eu até digo muito Que o Wendel Lira Buscas O prêmio Vem 60% do Romerito Porque ele me ensinou Ele me ensinou A ser um atleta de verdade Ele brigava No Goianese Ele já acabou na carreira Ele passou um dia Eu morava num Cara Era menor que isso aqui Era a metade disso aqui Era a cama E o ventilador E ele passou de madrugada Na porta E no outro dia De manhã Ele falou assim Você foi dormir que hora? Eu falei Ah umas 10 horas Você é mentiroso Seu moleque Você tem que dormir cedo Por isso que você machuca E tal A partir de hoje Eu vou passar 10 horas da noite No seu quarto Se eu pegar a luz acesa Eu vou te quebrar Na porrada no outro dia Só que aí em contrapartida Ele falava O dia que eu sair do treino For forte Eu vou comer macarrão Você vai comer comigo Você for na pizzaria Você vai comigo Então assim Aí eu grudei nele Não soltei mais Porque eu aprendi muito Não só como você jogar Mas como ser um atleta Então assim Ele era muito chato Mas era um chato Que queria o meu bem E pra mim foi um cara Que me ensinou muito Muito, muito O Romerito Falar pra ele Vai jogar videogame Aí o Ender foi E virou o que virou A galera mandando mensagem O Ian Yuri Vocês são massa O Cristiano Cardoso Falou que foi contra A Inter de Milão Angustiante a imagem Foi do Ronaldo Que a gente falava aqui Aqui ó O Alex Quinho Galera Mande a imitação Que vocês querem Que eu faça Perguntando É a ideia do 1001 Podcast Em parceria com a Rodaldo TV Olha bem Olha aí Então eu vou fazer o Galvão O Alex Quinho Pergunta pra você Oi meu Lira Boa tarde Boa tarde galera Lira Seu casaco é do Zico Cara Meu casaco é do Zico Eu sou flamenguista E eu recebi de presente Uma camisa comemorativa Um blusão do Zico E duas blusas do Adriano Imperador Uma que vem ele bordado E aquela frase dele né Sobre as pessoas Sobre as pessoas Forte E eu sou flamenguista Se apaixonado Então não tem como Tá sempre aqui do meu lado O Zicão E aí perguntaram pra você Que grande Danilo Avelar Que tá aqui Olha aí Vamos lá Pior que é isso Porque semana passada Eu tava jantando Na casa do Galvão E você faz isso Você tava jantando A gente tava lá em Londrina Que ele mora lá E aí ele Veio a cena certinha Cada vinho que eu abria Era um nivus Cada vinho era um nivus Cada vinho era o computador Do Ronald Ele falava as histórias Lá de Mônaco Que tomava vinho Com os caras lá em Mônaco Ele é maravilhoso Os vinhos são bons? São bons Tem que ser da vinícola dele né Você tomou da minha vinícola? Tomei da sua vinícola Cobrei você não? Não Tá Olha essa festa Ele tem que ser uma festinha Um encontro Não Era um encontro de negócios Tá Empreendedor Futebol passou Agora empreendedor E o menino perguntou Você parou de jogar Já falou que já Ele tá no mundo dos games E pergunta aqui O Ian pergunta aqui Primeiro ele manda O Austin manda Wendel Lira é fera Obrigado Aí na voz do Caio Ribeiro Tá bom Diego Palma E ninguém que eu emite O Caio Ribeiro Fazendo a pergunta pra você E aí eu vou fazer com muito mérito E o Avelarzão Que também tava na festa do Galvão E eu também tava Vamos lá Lira Qual o melhor time que você já jogou? Melhor time que eu joguei? É Eu acho que foi o Disparado o Goiás de 2010 Goiás de 2010 Você lembra a galera? Eu não tive o prazer Lembro Eu não tive o prazer de Eu não tive o prazer de jogar em grandes clubes Igual o Avelar Mas Pra nós que somos goianos Lá Você ter ali Tive Fernandão Tive Arley Romerito Arley goleiro Sabe Joguei com o Paulo Baia ali também Então assim Foram momentos maravilhosos Acho que Minha vida inteira ficou linda no Goiás No Goiás Eu queria pedir pra produção Se conseguir Me trazer o Falar com o Gustavo Trazer uns post-its Pra gente fazer o Quem Sou Eu com eles O Quem Sou Eu Gustavo ali depois Que é o primeiro quadro Que a gente vai fazer aqui O Quem Sou Eu Se a produção conseguir uns post-its ali A gente vai fazer o Quem Sou Eu daqui a pouquinho Muito bem Então vamos dar o quadro primeiro Então o quadro aqui é É ou não é filho da Puskas? Filho da Puskas? É ou não é filho da Puskas? Tá bom Eu vou dar uma situação Uma pra cada E vocês vão falar Se é ou não é filho da Puskas Tá O Wendel Tá no final da WL Filho da Puskas Filho da Puskas Não importa Não importa Vai segurar a bola Vai fazer catima Vai mandar comemoração tóxica Já tá Comemoração tóxica Nossa Os caras é nojento Eu ia perguntar E a energia cai É filho da Puskas É loucura É filho da Puskas Você tá doido Tá louco É É doido Aquele Aí agora pro Pro Danilo Avelar Aquele contrato de produtividade O clube quer fazer aquele Contratinho de produtividade Pós-lesão Filho da Puskas ou não? Depende né Depende Depende Exatamente Depende muito do que você tá Depende do contexto É Eu acho que pós-lesão Não Agora o cara que tá assim Um ano sem clube Exatamente Tá tentando E o cara fala assim Você quer vir? Vem Mas é produtividade Não Aí é foda Você já tem contrato É o cara que é refazer Porque você teve lesão Pra produtividade Ah não Aí filha da Puskas Aí Mas já aconteceu isso ou não? Não Os clubes quando você teve a lesão Foram legais Com você É Assim Existem algumas regras e leis Né FIFA Que o cara Enquanto você tá lesionado Você tem que ter o tempo de lesão Cumprir em contrato Agora O que eu acho O cara filha da Puskas É o que? Vamos supor Meu contrato acaba em dezembro Novembro Eu machuco o joelho Eu vou demorar um ano pra voltar Aí se o clube falou assim Tchau, obrigado Aí é foda Só que por lei Ele tem que esperar Eu voltar pra depois mandar embora Mesmo que o contrato tenha acabado É o contrato acaba Agora se o cara mandar embora aí É foda É mas a lei dos anos 90 Era muito diferente Depois mudou isso Mudou É proteção ao jogador Tem que ter Ô Lira Gastou 10 mil em carta Mas não veio o jogador raro Filho da Puskas ou não? Cara, muito Muito mesmo Eu vou te falar um negócio O pior é que isso é com o riqueiro Isso é mais triste É mesmo? Acontece direto? Cara, isso é mais triste É raro, mas acontece sempre Não, com o jogo da IE É 100% certeza Pode ter certeza Pra gastar 50 mil Vai vir nada, cara Como assim, cara? É impressionante, cara Ontem o Gaulês estava em casa Ah, o Gaulês é o cara que mais gastou dinheiro Então Tomando o vinho do Ronaldo Não, mas o Gaulês Eu falei assim Ô Gaulês, tinha um amigo meu Que jogava no Corinthians Ele jogava bastante FIFA Ele falou assim Não é possível Você tem alguma parceria com os caras lá Você sempre tira figurinha boa Tira cartinha boa Não sei o que Não sei o que lá Rapaz, você não sabe o tanto que eu gasto É, mas teve uma época que ele ficou Ele ficou empolgadaço, né? Muito, muito, muito Mas ele não está mais assim não, o Gaulês, né? Não sei Não, ele não está É porque assim É de fase, né? É, mas é porque o FIFA Que na verdade é o IFC Ele é um jogo muito diferente dos outros jogos Não é igual ao CS Por exemplo, que Isso A própria, acho que é a Valve, se não me engano A Valve Ela libera e tem campeonatos brasileiros Outras coisas Aqui no Brasil Além de não ter campeonatos A própria EA não incentiva E não dá, vamos dizer assim Dispositivos Pra que, por exemplo Um streamer como o Gaulês Que terem a oportunidade De fazer o IFC Muito maior do que ele é Por geral O desejo, né? Mas não Ele simplesmente faz assim Se você quiser fazer, faz A gente lava a mão Então A gente é grande e não vai mudar É, exatamente Então assim Infelizmente é isso O problema é de volta Eu estou aqui mexendo Que eu estou baixando o aplicativo Pra gente poder fazer o Quem Sou Eu Sempre precisar de post-it É Pro Avelar agora Confundiu 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 o sobrenome Avelar com Avelã Filho da Puskas? Não Eu vou deixar passar Porque isso é o que mais acontece Acontece mesmo? Demais É muito melhor o cara me chamar De Avelã do que Avenida Ah, velho, velho Ela vai ser na lateral, velho Então, por isso Na fase Luz Caralho, Avenida Na fase Boa, Velenda Falei, pô, decide, caramba Mas qual que foi o apelido mais Que você ficou mais puto Que te deram Às vezes a torcida Falou alguma coisa Você não teve apelido Eu não lembro de você ter tido Não, assim, não Não tinha apelido Lógico A gente sabe que a torcida Ela é torcida de resultado É Então, tudo pode Tudo vale Mas, pô, quando falava Avenida No fundinho Falaria tomar nas costas Nem na bala Puta louco Cara, eu vou te falar, Lira Você chegou a jogar de lateral também? Não 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 Mas eu acho que lateral Os caras falam de goleiro Mas lateral é a posição Mais filha da puta do futebol É, pô A gente só enfrenta os caras Mais rápidos No time adversário Não, e é o seguinte Você vai na linha de futebol Outro dia entrevistei o Gabriel Lateral, lembra? O Gabriel, filho do Vladimir Sim E ele falou que hoje Não existe mais lateral que cruza Inclusive na seleção Ele acha que é a pior fase Sim Você até pode falar depois Mas, ele tava falando de cruzamento O lateral chega Driba, três caras Cruzam, o atacante Perde o gol Ninguém nem lembra Ninguém lembra Porque a assistência Não foi dada É isso Aí a defesa erra O lateral tem que cobrir o zagueiro É O zagueiro cagou Você é o último cara Que aparece no frame Que você ia salvar o zagueiro Ah, ó Avelar tomou nas costas É uma posição muito Filha da puta A lateral É o que menos recebe É todo mundo larga É sempre o ruim do time E pra mim é uma das posições mais importantes Eu, assim, no FIFA Eu faço coach Ajuda a galera E no meu time O cara mais importante é o lateral O lateral, você acha? O lateral meu tem que apoiar Tem que subir todas Para dar opção de passe Porque senão não tem jogo A gente não consegue sair jogando Aí você tem que mexer tudo isso lá, né? Tem Tem que fazer configuração Só que hoje está um pouco melhor Porque o que acontece? Eu consigo colocar Na hora de atacar Quando eu estou com a bola Principalmente nos meus volantes O meu ponto é fazer o facão pra dentro E dar a liberdade pro ala Eu coloco ele como ala atacando Justamente pra ele passar Pra ele passar É, pra poder fazer a jogada Porque eu gosto muito Eu sempre tive uma curiosidade Até te cortando a pitinha Não, isso aqui é nosso, irmão A gente está na casa do Galvão Que é sobre o FIFA Porque na minha cabeça, assim Eu acho que o jogador profissional de futebol Ele consegue aprender tática com o FIFA Muito, muito, muito E eu acho que isso Ninguém conseguiu explorar uma forma Porque eleva o negócio como um jogo Mas do ponto, sei lá, banal, tá? Vai jogar Corinthians e Palmeiras Pula lá no FIFA Corinthians e Palmeiras Como que o Palmeiras joga? Um 3-5 Então ele simula pra ver O que que é Na Inglaterra já fizeram isso já Será que faz sentido? Faz É, uma boa Uma boa pergunta Na Inglaterra já fizeram isso já Na Inglaterra já usaram O ultrador, acho que do Tottenham Se não me engano, na época Utilizaram Porque assim, o UFC É um jogo que ele realmente Ele consegue pegar todos os seus traços Todas as suas melhores qualidades E aí o que acontece Eu sou um cara que eu vim do futebol Eu sempre gostei muito de tática Técnica Formações Sempre gostei muito dessa parte E o FIFA, pra mim Eu não vejo ele Eu falo muito pra galera A galera que não curte Muito jogo É a galera que vai pra jogar videogame E no meu ponto de vista Ele não é mais do jogo Não é mais do jogo O UFC, se você for Daquela época Nós só corria Chutava e cortava Você não joga mais Você tem que entender Sobre cobertura Você tem que entender Sobre ultrapassagem lateral Você tem que entender Sobre triangulação Sobre tabela Estratégia Você tem que usar Por exemplo Hoje Se você perguntar Pra qualquer menino De 3, 14 anos Que joga FIFA Cara, você tá na WL O cara vem na 5, 4, 1 O que que você faz? Ele vai te falar Ele fala Cara, olha Vou entrar na 5, 2, 1, 2 Vou explorar Vou colocar meus alas Também pra fechar Vou tentar colocar 5, 4, 1 Também pra combater O meio de campo Vou tentar Sabe Hoje você joga o FIFA Literalmente estudando Sabe por quê? Porque é muito comum Fica no meu lugar Porque foi melhor Que qualquer uma Que eu fiz Sabe por quê? Porque é muito comum Os treinadores Às vezes assim A gente vai fazer um treino Antes de um jogo E aí E a gente rola Muita simulação De, por exemplo Foi um expulso nosso Então vamos jogar Com a menos Então tem treinadores Que gostam de simular E fala assim Se o time adversário Tiver um a mais Como que a gente se posiciona? E se a gente tiver Que jogar no 3, 5, 2 Como é que tem que fazer? Como é que muda? 99,9% não sabe Não vai saber Responder Só dá um migazinho Não sabe É Porque não tá claro Porque a noção de jogo Olhar o jogo O cara tem experiência Com o tempo E talvez no videogame O cara pode ter Um pouquinho mais de noção Puta, é 4, 3, 3 Já consegui identificar Que é 4, 3, 3 Exatamente Então eu sei que Dá pra subir o ponta Entendeu? Mas você nunca viu Nenhum técnico usar isso? Cara, pelo menos No Brasil nunca Ele falou Eu lembrei realmente Na Inglaterra Mas eu acho Que pode ser E eu dou até mentoria Por alguns atletas E eu falo Cara, você joga FIFA? Não Eu falei, joga Porque no FIFA Você consegue Aprender pelo menos Um pouco sobre tática Lógico Que é um robô Ele vai fazer coisas mais Que não é humanas Só que o conceito De formações De encaixe Que é o que você faz Se o time adversário Vai jogar no 3, 5, 2 Espera aí Qual que é a brecha ali? Que é a visão do treinador Que o jogador tem que ter Legal você falar isso Eu fiz um conteúdo Com o Formiga O jornalista Ah, o Bruno Formiga É, o Bruno Formiga Ele falando Inclusive mandou um abraço Ele tá operado Operou agora Abraço pro Formiga Sou teu fã, irmão E aí eu fazendo um conteúdo Com ele E aí eu explicando pra ele Ele fala Cara, eu falo isso muito Do meu filho Meu filho só pega a bola Que é correr E eu falo pra ele Cara, como é que você Quer atacar Se você perder a bola toda hora Então assim, ó Você sabe triangular? Você sabe tabelar? Você sabe o que é Uma 4, 4, 2 Uma 4, 3, 3 Ofensiva? Você sabe o que é o papel No volante Por que que acontece muito? O cara ele seleciona No volante E às vezes o A bola tá com o volante Adversário O cara vai lá pra Voltando do jogo Ele pega o volante Tira de posição Arrasta Aí faz Fica o meio aberto Quebra a primeira linha De marcação Então assim Eu acredito muito Muito mesmo De verdade que o IFC Eu tenho muitas críticas Ao IFC Eu falo sempre aberto Mas quando tem que elogiar Mas quando tem que elogiar Eu elogio Pra mim é o jogo Assim que eu me divirro Porque eu consigo aplicar Muito do que eu aprendi No futebol Eu aplico no videogame Cara é legal isso né E o futebol Eu não sei Eu sou um amante de futebol Eu jogo casual Sempre joguei Mas quando as pessoas Entenderem Eu acho que os jogadores Tem isso já Vocês tem isso De tanto que vocês praticam Mas que é um esporte Que é o Assim A filosofia do futebol É posicionamento E passe a todo momento O gol é o final Disso tudo Claro Pode ter gol de chutão Mas mesmo assim Alguém se posicionou Na frente Na trás Então a todo momento É posicionamento e passe É isso É assim que o Guardiola É o Guardiola Ele não é o Guardiola Sai driblando todo mundo E dá Não A pessoa pode driblar Ele incentiva o x1 Ele faz estaticamente Pro cara ficar no x1 Eu tenho um coach Que eu chamo Jumentos vestidos Você dá o coach É o coach Eu chamo Na live Eu pego uma pessoa Olha a torna da live Que quer aprender Que tá indo mal E aí no final da live Ele chega e fala assim Cara eu era muito burro Como é que eu era burro Desse tanto Por quê? Porque é justamente isso Eu mostro pra ele Por exemplo Quando ele pega a bola com o lateral Ele só corre pra frente E eu falo Cara você usou a opção Do seu volante do lado Pra tabelar Você sabe que a hora Que o seu volante receber a bola Quem vai tá do lado dele Se o seu ponta vai tá aberto Formação que você joga Ele 4-3-3 Eu falei Então pois é O lateral vai tá com a bola O seu volante vai tá do lado Mas você vai ter o ponta já esperando Você pode triangular Você pode dar no ponta E passar pra receber Então assim Quando ele começa a perceber isso Ele começa a ver o jogo De outra maneira Ele fala Caraca eu era muito burro Eu não conseguia ver isso Só que ele é aquele cara Que assistiu o jogo E fala Mano esse lateral É muito ruim cara Na vida real Ele critica pra caramba Mas ele mesmo Quando ele vai fazer Ele é pior Então acho que Traz essa visão De um conceito mesmo De tabelar E sair Abrir espaço Tá fechado o lado Fala muito de ferradura Aquele dele também Por causa de ferradura Do Jumens vestido Fala cara Tabelou o lateral Ponta Tá fechado Volta o lateral Volante Volante Vira o jogo Faz o time balançar Então assim É o futebol real Dentro do videogame E aí vai muito Quando os caras falam Que assim Porra É óbvio Que quem Quem me segue Meu trabalho de futebol Muita gente Não precisa ser especialista Igual você E que porra Dá mentoria pra jogador Quero saber depois Eu nem sabia disso Que o Lira também Que manja muito Da mentoria de FIFA Que é como se fosse De jogador Né Um jogador de esportes Tá Ó galera casual É E as pessoas falam assim Eu vejo muito comentário Que me incomoda Que nem o que eu tô te falando Porra Esse lateral Só tá uma bola nas costas Primeiro Você sabe como é que joga Você sabe se esse lateral Não é um ala É o volante Que tem que tá lá Não sabe Mas eu também Não sou experto Pra ficar dando carteirada Mas me irrita um pouco O que mais me irrita O que eu mais ouço Hoje que me irrita Me irrita muito é Por que que o Vini Júnior Não joga na seleção Que ele joga no Real Madrid Primeiro Pega o elenco do Real Madrid Hoje e da seleção E equipara Não Eu tô falando sério Se a seleção Se a seleção tivesse Um Carvalho A gente tava bem Na minha opinião E a gente tá falando De cara que o Nego Nem lembra Se tivesse um Berenhan ali Pra centralizar Tudo bem que alguns caras Estão com ele A forma de jogar Também muda muito Exatamente O Vini Júnior Quando ele faz as jogadas Ele tá 90% do tempo No X1 Vem na seleção Ele tá com 3 caras Cobrindo Você entende O que eu tô falando E não é culpa também Do Dorival Não sei se é tempo De treinamento Não, mas eu acho Que a seleção É um caso muito bom Que você levantou Hoje Porque Não é fácil Você pegar 23 Cracks E você colocar Em uma semana Pra fazer acontecer É Você não tem tempo De treino Pra você Você simplesmente Aposta no talento De cada um E na capacidade Que cada um Pode te entregar É claro Que ninguém Vai conseguir performar Porque além De tudo isso Existe o aspecto mental O com o Vini Júnior É confortável De jogar no Real Madrid Que tá lá 5, 6 anos E o com o Vini Júnior É confortável Jogar numa seleção Que faz 5 copos Que não ganha Cara Existe o aspecto mental Que existe um bloqueio Hoje o Vini Júnior É o cara Que carrega a seleção Será que ele tá preparado Pra além De ter essa responsabilidade De levantar Uma bandeira maravilhosa Ele também performar Então existe um componente Que existe Extra campo Que faz o cara Performar ou não Que as pessoas não enxergam Igual você citou A questão do lateral Ter tomado a bola Nas costas Sei lá o que Mas como que foi A origem da jogada O porquê que isso aconteceu A bola que ficou antes Como tava o campo E o tempo de bola Ele tava marcando um Que saiu Então existe Vários fatores Que óbvio Que não é culpa Das pessoas que assistem Porque não tem esse feeling Que só a gente Dentro de campo tem Porque a visão Que a gente tem Dentro de campo É diferente Da de cima Que é muito fácil Eu tô assistindo jogo Hoje na televisão Você acha que é num xingo O cara Fala Pô Toca essa bola ali Outro lado lá Vazio Mas lá não dá Entendeu Não dá Então é muito difícil Se tratando de seleção Ele Não tem tempo E o treinador Cara É um desafio gigante Demais Não vai ter tempo Pra trabalhar Não vai entrosar Tá louco Muito foda Concorda Lirão? Cara Eu concordo plenamente Até porque assim Você tá no Real Madrid E o conceito de jogar É diferente Eu vejo muito assim Eu não vou colocar Com o plano do Dorival Mas eu acredito muito Que é um conceito de jogo Se você joga no Real Madrid Onde a peça fundamental É o Vinícius É pra puxar contra-ataque Eu vi uma entrevista Uma vez do Do Ancelotti Que ele fala o seguinte Burro seria eu Se eu não montasse Meu time Pra aproveitar O melhor do Vinícius Júnior Só que o melhor Do Vinícius Júnior é o que? Velocidade É velocidade no X1 Se eu não consigo fazer Com que ele receba a bola No X1 Eu não vou tirar o melhor dele Claro Então assim Ele vai sofrer No Real Madrid As pessoas falam assim Ah mas é o Real Madrid Uma seleção Concordo plenamente Mas existe um conceito De jogo lá Onde esse estilo de jogo Favorece o Vinícius Júnior Favorece o Rodrigo Que lá ele joga aberto Pela direita Joga pelo meio Mas o Vinícius Júnior Vai estar lá aberto Lá e vai fazer a mesma Tanto é que agora Quando o Mbappé chegou Tava mais difícil Porque o Vinícius Júnior Tava tendo dificuldade De achar a posição Junto com o Mbappé Então eu acredito muito assim Que na seleção Falta acho que Mais um conceito De jogo mesmo O Dorival tem pouco tempo O Avelar foi primordial Nisso de falar aqui Cara Você chega lá uma semana Como é que você vai colocar Um conceito E um jeito de jogar Na cabeça de 23 jogadores Um joga na Itália Um joga na Alemanha Por mais que dois Três joguem juntos Não adianta Porque assim É diferente Tanto é que se você pegar Não é puxando o saco aqui Mas é só você ver O que o Neymar apoiou Da imprensa e da torcida Durante 5, 6 anos Ele machucou Todo mundo começa a enxergar O quão Neymar Era fenômeno Fazendo aquilo que ele fazia E todo mundo via Como é O Neymar faz isso Não faz aquilo Mas hoje todo mundo vê Então assim Do meu ponto de vista É só uma questão de adaptação E um conceito de jogo Na seleção Para poder utilizar o melhor E tem uma questão interessante Vamos lá Vamos pegar o caso Do Vinícius Júnior Ele deve ter mais Seus três anos de contrato No Real Madrid Não sei Que seja Possivelmente Pelo menos isso Se ele está num jogo Contra o Barcelona E ele arrisca Ou usa Só que ele perde todas O que acontece Possivelmente Vai tomar uma crítica Mas ele vai continuar ali Trabalhando Vai ter tempo Na seleção Ele vai ter talvez Três jogos Verdade Se ele formar os três Verdade Será que ele volta Ele já é ídolo do Real Madrid A torcida já tem Então assim O jogador Nunca fui para a seleção Mas eu sinto que Todo jogador De todas as seleções Ele chega na seleção Com um baita orgulho Mas também com medo De não voltar Sim, com certeza Entendi Mesmo o cara É do tamanho dele E às vezes fala Cara, não vou arriscar tanto Vou tentar me garantir Para o próximo O time não está bem Não vou Então acho que o aspecto mental Também pode impactar muito Porque ele não está confiante Com o entrosamento da equipe Então é Vai além de simplesmente O cara driblar O cara e fazer o gol Cara, estamos aqui Num papo muito da hora Dentro da BGS Ao vivasso Se você está assistindo depois A gente agradece Também dá aquela curtida Compartilha a live E não esqueça De mandar sua pergunta Tanto para Danilo Avelar Quanto para o Wendel Lira Peça alguma imitação Para eu fazer Que eu vou fazer Com a maior alegria do mundo Se inscreva na Ronaldo TV E também aí No Mil em Um Podcast Agradecer demais Cara, a gente Está muito legal A gente ainda tem entrevista Vai mais um tempo Falando muito de futebol Falando muito de esportes De games Está muito legal Sabe imitar o Silvio Luiz? Oh, olha só Danilo Avelar Olha só A bola vai na área Vai no salseiro Vai de cabeça Contra o Palmeiras E o Vala no Lú Chupa Danilo Avelar O Silvio Luiz Os caras perguntam Qual a minha melhor imitação Eu acho que é ele O de timbre Infelizmente ele faleceu Esse ano É, por isso que eu pedi Ele é maravilhoso A voz dele O Hugo também é muito bom Seu Gugu 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 Jantzi Ai, ai Tandilou Ai Ai que triste Ai que bonitinho Eu só joguei o Tandilou Eu joguei GTA RP Eu fazia o taxi do Gugu Era muito engraçado Você lembra que eu tinha o taxi do meu programa? Lembra? Eu fazia o seu TARP Ah, era muito bom Uma pessoa pediu o taxi Eu fiz com você Ai, é verdade Ele deu o carro Ele fez a banheira Mais dois só Ai que gostoso Nós fomos jogar GTA RP E eu cheguei na cidade de novo E ele me recebeu na cidade Não, vem cá Me levou na Qual que é a cidade? Eu não lembro direito Mas ele me levou na oficina de carro E ai ele falou assim Com a voz do Gugu Ele falou Eu vou botar um dinheiro aqui Bota a mão pra cima Ai ele colocava a musiquinha Ai ele ficava E ele fazia a vozinha É E ele Vamos ver quem paga o primeiro Não vai colocar o Aí ele fazia um Ah, ma, 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 ma Cara, ele é muito bom Eu falo Não é puxando saco também Mas o Gugu é fenomenal É sensacional Eu vou te falar Eu tô no lugar ideal pra mim Porque eu tô no meio De os caras feras do futebol Obviamente Do esporte Mas numa feira de games Que games sempre digitou Minha vida Desde moleque Pô Eu sempre amei Meu pai sempre ficou bravo Porque eu ficava jogando Super Nintendo horas E não queria sair do quarto e tal E cara A importância dos games Por exemplo Numa pandemia É algo que, velho Muita gente Teve um problema psicológico Na pandemia Gente que já tinha um pouco Piorou E eu conheço muita gente Que os games salvaram Da pandemia E foi nessa onda Que a gente jogava um GTRP Nossa, era muito bom Que a galera se enfiava ali Num CS Ah, cara Eu tava falando pro Provelar Eu sei que o futebol Por exemplo O futebol A gente faz muitas amizades Mas muitas ficam pelo caminho As minhas melhores amizades As mais verdadeiras Os caras que vão na minha casa Hoje Que eu convido São jogadores De videogame Que eu conheci E que se tornaram amigos Impressionante a força Que tem o mundo do esporte O mundo que tem De a gente jogar RP Junto na pandemia Que salvou milhões Quantas vezes Tá fazendo live Pessoas mandam mensagem Cara, tô precisando de ajuda Tô pensando em fazer uma besteira Aqui E você vai lá Converse com um cara Então assim Eu acho que o mundo do esporte Ele ultrapassa Todas as barreiras E alcança lugares Que às vezes A gente nem acredita Então O nosso poder ali Eu falo muito Do streamer Tem um poder De influenciar E claro O bem É muito grande ali É nessa linha mesmo Você falou aqui Na concentração Quando vai jogar um clássico Não dá pra falar Que você dorme Oito horas tranquilo Até porque Geralmente os jogos No Brasil É tudo à noite Então vamos lá Você chegou terça-feira Cinco horas da tarde De uma concentração O jogo vai ser Na quarta Nove e meia Você fica o dia inteiro Dentro do hotel Sentado na cama Cara Eu particularmente Não gosto Me incomoda Me sinto mal Me sinto travado E um dia anterior É lógico que você Fica pensando No dia seguinte Nos erros Nos acertos Você começa a criar Cenários na cabeça E o sono é importante E pra descarregar A adrenalina Pra dormir bem Cara Cada um usa A sua maneira É A maioria usa o gamer Né Justamente A maioria A maioria Disparado Porque é um jeito Que ali você Descarrega a adrenalina Você tá fora Você vai Brinca É Se diverte A gente tem um lado Competitivo Que é ganhar Até no Paroímpico Então você quer ganhar Em tudo Então acaba Se divertindo Quem que é o seu parceiro De corte Mais da hora Que você teve Na sua carreira Quem foi o mais da hora Cara Quem eu tive bastante Que laço É o Gabriel O volante O volante Jogou no Corinthians Tá no Atlético Paranaense Então a gente Jogava Jogava COD Joga até hoje COD Juntos Aí no Corinthians Tinha o nosso grupo legal O Fagner O Jadson O Fagner Não estava carrinho No quarto O Fagner É um dos mais viciados Em game Que eu conheci No futebol Mas o filho dele é bom Também O filho dele é bom Pra caramba No FIFA Eles são viciados Em FIFA Você não tem noção Eu tenho amigo meu Jogador que já ganhou De você no FIFA Tem um monte Tem um monte Os caras Tem um monte Eu falei Os caras já ganham Do Anderleira Sem saber Porque essa é uma referência E aí os caras Pô ganhei do cara lá Do Fusca É Tem muito cara Não mas eu lembro Eu nunca fui do FIFA Mas os caras chegavam No vestiário Pô Weekend League Fiz 30 a 0 33 a 0 Que é o nível alto Então é um mundo game Cara Molecado então Celular assim aqui Free Fire E vai embora A minha noiva A gente está planejando Ter um filho O meu sogro está sabendo agora Mas E ela fala Ah Meu filho não vai mexer no celular Eu falei Vai mexer no dia inteiro É impossível não mexer É impossível não mexer Tem que comer Tem que comer Não é impossível Tem que comer Se filtrar ali O moleque hoje Ele sabe fazer tudo Há 3 anos e meio Já mexe tudo Mas como é ela que manda Eu acho que não vai mexer muito cedo Mas deixa eu te falar um negócio Do Fagner Por que ele faz essas coisas em campo O Relano Ele passa do ponto Não é Porque o Fagner é assim Eu defendo o Fagner Então defenda aí Vai Um minuto Você vai ser lege O Fagner tem um metro e meio Se ele não usar a força dele Ele é ponte de qualquer um Ah então o Soteldo vai sair batendo Todo mundo na rua Não é Soteldo atacante Ah porra O Soteldo tem que driblar os outros Não tem que ser driblado Só que o Fagner Ele tem uma agressividade Que ele busca a bola Só que ele vai sim Vai no limite É o full W que a gente fala Ele só aperta e ele vai pra frente Exatamente A defesa dele já cumpre o cara É muito bom Mas ele sabe que Mas ele sabe que lógico Na minha opinião O Fagner conseguiu marcar o azar na Copa O cara que Foi bem demais Ele usa aquilo como estratégia Pra se proteger também Porque eu já joguei contra o Fagner Várias vezes nos treinos E contra o time também Eu fui na América E realmente ele vai É o jeitinho dele Mas não é na maldade Só que ele chega firme Ele é um cara do bem Não Demais 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 Não Eu pergunto mesmo Porque eu não conheço Não Não Demais Eu sei que ele Ele pega Passa do ponto As faltas é brusca É Ele levanta uma solinha Só que não é na maldade É no jeito dele Forte mesmo Porque se ele for meia boca Ou o cara vai passar ele Porque ele tem linha Ou vai derrubar ele Você vendo Você vendo de fora Você acha que o Felipe Melo É mais maldoso que ele É a mesma pegada Cara O Felipe Melo Eu acho que é a mesma pegada Só que Os 20 Teria daquele mais a mais Com responsabilidade Deu para na tela O Felipe Melo Eu tenho minhas dúvidas É porque o Felipe Melo Eu acho que ele Ele quer Ele não precisa Porque ele já é muito forte É o que eu estou falando É 20 Teria daquela mais Exagera E aí eu acho que sai do ponto Você acha que o Felipe Melo Sai mais do ponto que o Fagner A mim sim É É que na verdade O Felipe Melo Gosta de ser visto Como o cara que passa do ponto Essa é a diferença O Fagner Eu não conheço ele Eu só tenho amigos Que conheço o filho dele também Fala que Super gente fina Só que assim O Fagner é um cara que Defensivamente Ele é muito agressivo Só que assim Eu nunca Alguns lances dele Eu acho que realmente Ele passa do ponto Só que ele não se vangloria disso O Felipe Melo Ele não tem orgulho É isso 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 É É Tanto que ele Quando ele chega no Palmeiras É até uma imitação que eu faço Que ele fala Vou dar tapa na cara Com responsabilidade de uruguai Graças a Deus Vou dar tapa na cara Glorificando ao Senhor Uma vez ele me encontrou Lá no Na zona mista do Allian Sabe? Embaixo lá com os jogadores Ele olhou pra mim e falou assim Eu não gosto dessa imitação Eu achei ela uma merda Entrou pro vestiário Olha o segurança Ficou rachando o bico Não, ele é doidão Eu falei que bom que eu não apanhei né E ele é tão doido Porque teve uma vez Quando a gente tava jogando contra E teve o lance que eu caí no chão E eu vi que ele veio em cima Eu só levantei o pé aqui E dei no peito dele Aí eu falei vai dar merda Vai dar merda Ele esticou a mão Levantou assim Tamo junto Eu falei caramba Passou dois minutos O nosso Beiradinha fez uma graça Ele ficou um demônio Ele queria matar o cara E o que eu entendi Eu acho que se você Confronta ele Vai firme Firme Ele entende Beleza Agora você fica fazendo Essa aguacana Aí ele fica maluco Ele não gosta Não gosta Cara, com todo Adoro o Felipe O irmão dele, o Cid É muito amigo meu Mas eu acho que era o futebol A gente teve o caso agora Do jogador lituano Você chegou a ver? Do Leozinho Absurdo Que foi tentar Ele errou o chapéu Mas foi uma jogada Em direção ao gol Absurdo isso E o juiz deu o amarelo pra ele Absurdo Você não fica indignado Demais Demais Lógico Eu já tive arrancar rabos Com os jogadores Que queriam fazer isso Sei lá, time tá ganhando 3x0 Que quer fazer graça E tal Falei, irmão, não pode Mas não que isso seja motivo Do árbitro dar cartão É isso, pô Eu brigar com ele Se expulso, beleza Eu concordo Agora o árbitro fala assim Não, você é provocador, Tom Ah, pelo amor de Deus Até porque o papel do árbitro É intermediar o jogo só Ele não tem que ditar Se o cara pode ou não pode Dar uma lambrita Cara, se ele der um soco É agressão Mas Então o cara não pode tentar um drible Ele não pode tentar uma elástica investido Em direção ao gol Não, mas não importa Ele pode fazer o que ele quiser Igual ele falou O juiz, ele tá ali Ele é justamente pra intermediar Por exemplo Se ele tem que dar uma lambrita no Avela O Avela dá um soco nele O Avela tem que ser expulso E ponto, acabou O cara que deu a lambrita Não tem que tomar amarelo Não tem que tomar amarelo Porque ele tem que triplar, cara Faz futebol Mas por exemplo Eu pego um lance do Soteu do ano passado Contra o Vasco Que ele pisou na bola Que é um lance Que que é assim Desculpa É visivelmente pra debochar Sim Uma bola na lateral Entendeu? Ali, eu não sei, cara Vocês acham que ali também Não tem que tomar amarelo Eu acho que amarelo não Mas assim É uma questão até de inteligência Do próprio jogador, cara De... É a mesma coisa que eu parar assim na frente E eu comecei a chingar É, pô Você vai perder a cabeça E aí, ali é uma forma dele Desestabilizar o adversário Exatamente Debochar É, agora se é permitido Na regra Ficar em cima da bola Travando o lance Aí não sei Não tem nada Mas eu acho que não... Nada a ver Lógico Se fosse eu ali Eu ia ficar puto Ia querer levantar ele Mas... Eu concordo também Exatamente isso E a gente tá aqui ao vivo Na BGS No stand da Ronaldo TV Esse stand espetacular Tá muito legal O trabalho muito bem feito aqui É... O Ronald, inclusive Tá recebendo a galera ali Tá mostrando o computador De 200 mil reais dele Computador Que tem LED Que tem televisão A gabinete Eu nunca vi um gabinete desse É dele ou do pai dele? É do pai? Ele falou que é dele Eu sei nos bastidores Que o Ronaldo tá puto Porra Porque o Ronaldo Queria jogar um codezinho E teve que trazer O PC dele pra cá Porra, vê lá Que que é meu computador De volta Cacheta Como é que eu vou jogar hoje? Ó Você sabe que eu Eu tenho uma imitação Que ela vira duas Eu imitar o Ronaldo O fenômeno Se eu fico um pouco mais Animado Eu viro o Emerson Shake Porque o Ronaldo O Ronaldo fala assim O Emerson já fala assim A minha macaca cota Então amiguinhos Prazer estar aqui com vocês Ô Emerson Tô esperando você me responder Ele é maravilhoso E eu quero falar o seguinte A gente tá aqui Num estúdio muito legal Quem quiser Vem na BGS Se você ver essa entrevista Depois Ano que vem A gente volta Se Deus quiser Mas tem as camisas Do Ronaldo De várias gerações Do Barça Da Inter de Milão Da Copa de 2006 Tem a chuteira Essa chuteira Essa chuteira aqui é de quando 2006 Essa chuteira Essa amarelinha 2006 Era o sonho de todo mundo Era cara demais Nossa Cara deixa eu fazer um bagulho Eu vou encostar Ai Encostei cara Encostei Vai virar crack agora Ah Não tem como É o crack neto O que é que ele é Pô Cara Enconsegue Não pode fazer isso Mas tem o ingresso Aqui do Brasil E alguém aqui A gente tá no estúdio De acrílico Além dos outros Lounge que tem aqui Tem simulador Se você vier na BGS Passa Passa aqui Tá muito legal Tem um acrílico Aqui Tá lotado em volta E a galera passa Fala lindo Tudo bom Mandando um beijo Aqui Não é nóis Tá tudo certo A galera vem Eu vejo Olha lá Vai cura Curitiba Avelar A galera vem Vários caras falando do Lira A galera vem Olha na minha cara Fala Quem é esse cara Tá muito legal Você Como é que é o torcedor Corintiano com você Os caras Amam você ainda Cara Graças a Deus sim Não Eu tô falando Porque o corintiano Eu sou palmeirense O palmeirense é chato Pra um caceta O palmeirense é educado Mas é chato O corintiano Eu acho que é menos chato Nesse ponto Cara Eu acho que Eu acho que o corintiano É chato Quando tá jogando Quando vai mal E talvez a rede social Pessoalmente Ele é o verdadeiro Torcedor fiel Que no bem e no mal Ele vai apoiar Vai dar valor Ele é o verdadeiro Doente pelo time Então assim Hoje aqui mesmo Mandei aqui Cara Foi umas 30 fotos Que eu torci Todo Pô Volta pro corintiano O corintiano Eu ainda fico brincando Que eu tô que nem o vampeta Que fica debochando Que ele foi o último campeão Da Copa do Mundo Pelo Brasil Em 2002 E eu fui o último campeão Pelo corintiano Em 2019 Foi o último título Do corintiano Verdade Com gol meu E vai ficar muito tempo Nisso Então eu falo Pô O último título Foi meu E aí fico zoando Obviamente Paulista né Foi Paulista em 2019 18 você tava? Tava em 18 Cheguei depois do paulista Ainda bem Que eu ia brigar com você O que fizeram com o Palmeiras No Arles Eu nunca esqueço Você não tava nessa história O VAR que não existia Você lembra disso? É Épocas difíceis Ah e você que é flamenguista Já teve algum jogo Que te tirou do sério Que você ficou muito mal? Ou você não se abala? Não Eu sou Acho que por ser jogador A gente acaba Aprendendo a lidar com isso Mas Perde um pouco É Você perde um pouco isso aí Mas Que bom né Graças a Deus Nunca tive isso não Eu achei cara Quando era moleque Eu era muito doente Mas muito assim De bicar a porta de vidro Quando tomava gol Na terceira rodada Do paulista Caramba É Eu acho que a minha salvação Foi trabalhar com futebol Que me tirou muito disso Eu torço muito Diminui né Diminui Hoje eu apresento Palmeiras Cast Lendo Palmeiras E hoje você entende Muitos processos né E eu acho muito legal Porque a galera Por exemplo Vai Final de ano Minha família é toda palmeirense Toda palmeirense Aí chega no final de ano Aí meu tio Tio Mauro O cara mais chato do mundo Felipe Anderson Chegou um jogo Falei Esse cara aí Não vai dar certo Irmão Um jogo Já O cara vem da Itália Que ele jogava 30 jogos no ano Ele tá jogando 3 na semana Cara E eu começo Esse Anderson Barros Diretor de futebol do Palmeiras Ah O cara não contrata ninguém Não faz nada Mano Você sabe a função Do diretor de futebol 1% é contratar Tipo Vocês que vivem no bastidor O diretor de futebol O que ele acalma o elenco Administração Gestão de pessoas Gestão de pessoas É O mais difícil do futebol é isso É Mas todos os técnicos Me falam isso É insuportável Cara Então assim Esses processos Por isso que eu acho que vocês Não ficam tão fanáticos Vocês não fazem Porque vocês entendem Essa porra É E eu particularmente Eu sempre enxerguei o futebol Como uma empresa De fato é uma empresa Sempre mesmo? Sempre Eu vou lá Lógico Depois de profissional Eu vou lá Eu entrego Porque você perde a paixão Eu sempre fui corintiano Mas fala assim Você é aquele corintiano doente Não cara Só que obviamente Eu entendo Se tivesse que pegar outro time Eu ia respeitar a camisa do time E ia defender Porque é o meu trabalho É a empresa que me paga Que me dá o meu sustento Então eu sempre enxerguei Os clubes assim Os jogadores entendem Porque é um ciclo Cara Você acha que Todo time que existe no Brasil Os jogadores que estão no time São torcedores daquele time? Claro que não É Só que o cara tem que estar lá Porque ele é um trabalho Está na empresa dele Então eu acho que a gente acaba Perdendo isso Até porque no futebol Se você colocar muita emoção Do lado do torcedor A razão não funciona E aí dá merda E aí dá confusão E no Falando um pouco de esportes Daqui a pouco a gente vai ter O bate-bola do Casão aqui O Casagrande vai fazer um bate-bola Jogo rápido com vocês Se inscreva aqui nos canais Ronaldo TV 1001 Podcast A gente vai até as 7 horas Aqui com o Danilo Avelar E o Wendel Lira Este cara espetacular Aliás Lira Antes de perguntar Você vai estar todos os dias aqui? Cara Acredito que só sábado que não Porque vai ter um campeonato Um Qualify Eu acabei me classificando Para o Qualify de FIFA E é um conteúdo Que o pessoal gosta muito E eu acho que vou fazer ele E eu acabo não ouvindo no sábado Mas outros dias vou estar tudo aqui Tá e você Avelano? Eu acho que vem todo dia sim Porque eu estou com a equipe Da Agroplay também Dos influenciadores Agroplay é a sua empresa? Eu sou sócio da Agroplay Que é uma Agroplay Music Que é a holding De escritório de música Da Ana Castela Do Lampereia Do Léon Rafael Lá em Londrina E a gente abriu Um hub de negócios Para esportes e entretenimento Para começar a juntar O mundo da música Com o mundo Do entretenimento esportivo O mundo sertanejo Com o mundo do futebol Então a gente está fazendo Essas conexões E hoje é uma parceria Inicial com a Ronaldo TV Que legal, cara Tem os nossos influenciadores Rodando aí Para fazer conteúdo Tem muitos, eu vi É, então a gente Possivelmente Todos os dias Estarei aqui Para acompanhar Participar Porque eu também estou Meio que na coordenação Dessa galera Então tem que Ter responsabilidade Tem que ter Não, daqui a algum tempo Vocês vão ver Ana Castela Fazendo um show Jogando CS Ao mesmo tempo Ela joga Ela joga Redemption Red Dead? É É o melhor jogo Da história E GTA E GTA Acho que ela curte GTA Não, mas a gente Fala do RP do GTA O RP de Red Dead Redemption 2 Nossa, sensacional Mano, você já viu isso Os caras jogando RP Os caras fazendo A vozinha Ó Sensacional Chegando com o cavalo Aí O Dudu jogando É Essas as delas Estou chegando com o cavalo Vamos fazer Pocotó, Pocotó, Pocotó E Olira Conta para a gente Você Cara, eu considero Eu sigo muitas lives Na Twitch A gente também está na Twitch Inclusive agora E eu considero A sua live Uma das mais legais Apesar de você não ter Como é que eu falo Nascido Você é um comunicador recente Que você vive de lives A maior parte da sua vida Você jogou bola Você é um cara Que se comunica De uma maneira Tranquila Uma maneira de acesso Fácil Você é um cara Que passa uma energia boa A galera às vezes Está triste Vai lá O teu cara tem uma vibe boa Que eu quero falar Eu não sei Você deve ter uns dias Muito bosta na sua vida Mas não parece Tu está ali É verdade, pai Tu está ali Eu tenho muito Mas é que a live É muito bom Então, mas eu estou te falando assim Qual que é o segredo, irmão Para o cara que quer Começar a fazer live Porque eu acho que a gente Precisa de uma geração Igual você Que passe uma energia boa A mensagem boa Ensine E tenha a técnica do game É Qual o teu conselho Tipo, a galera quer começar Qual que é o principal conselho seu? Eu acho que é aquela frase clichê Na verdade Porque assim Eu já passei por muitos momentos Da minha vida Que E depois que eu larguei o futebol Que foram bem difíceis Mas Como eu te disse Os meus melhores amigos Eu tenho na live, cara Então assim Quando eu estou bem mal Que eu abro live Eu começo a conversar Eu brinco E a minha live Ela tem uma pegada muito Ela é muito autêntica Minha desse lado Que eu gosto de trazer do futebol Às vezes me traz muito problema Mas eu vou comentar algo aqui Que quem me conhece há muito mais Há um ano vai entender Eu gosto de tratar Eu gosto de tratar o pessoal da live Como se fosse um amigo de verdade Que estivesse do meu lado É isso que eu sinto Então às vezes eu discuto com o cara Eu brigo Eu xingo O cara me xinga Mas eu não dou banho Eu simplesmente acho que É o momento que você está ali Para se distrair Para poder falar o que você pensa Eu falar o que eu penso A gente debater E no final das contas A gente ri pra caramba Então assim Já teve dias muito ruins meus Que quando eu abri live Cara O meu mundo transforma Porque Eu realmente Eu me encontro ali Onde eu sou feliz Até porque Teve um momento na minha vida Que eu estava bastante Agora uns 3, 4 anos atrás Bastante complicado E eu não tinha nem dinheiro Para pagar o quarto do meu filho E um sub da minha live Foi o cara que pagou Ele me ligou Tinha meu telefone Porque um dia ele passou Um dia ele passou dificuldade Estava num problema emocional muito forte E eu conversei com ele E virei amigo do cara E um dia ele me ligou E eu estou sentindo você Um pouco para baixo O Lucas vai nascer quando? E isso pra mim é uma coisa Que não tem valor O cara sabe o nome dos meus filhos Os dias que eles nasceram E ele falou E vai nascer quando? Eu falei Vai nascer amanhã E você tem dinheiro? Está tudo bem? Eu falei Cara Está tudo bem Eu não estou 100% Mas eu tenho aqui Ele falou Cara faz o seguinte Me passa o seu pix Que eu vou pagar o parto Eu falei Você está maluco? Cara Não Me passa Que eu vou pagar o parto Então assim O meu filho hoje Que é uma das maiores Mendes da minha vida Foi com a ajuda De um sub meu da live Então assim Ali é minha vida Cara Eu amo realmente fazer Trabalhar com o que você ama Facilita tudo Não tem jeito É bonito de ver você É bonito de ver você fazendo live Cara Eu não falei isso à toa não Falei real Manda a pergunta Tanto no Youtube Quanto na Twitch Danilo Avelário Ainda é o Lira com a gente Reta final aqui do nosso podcast Do 1001 Podcast Manda a pergunta E se puder Peça uma imitação Para a gente fazer a pergunta Avelário São atletas de base De 15 a 18 anos Que querem Eu falo que a parte mais difícil Do atleta É essa transição De base profissional Ali é onde Muitos param pelo caminho Aonde Todo mundo Se a gente perguntar Aqui nessa feira Conhece Algum amigo craque Que não deu certo na bola Todo mundo conhece Não é verdade? Meus amigos me conhecem Por exemplo E as vezes A pessoa ficou Parada Exatamente nesse momento E não foi E muitos falam Ah é falta de sorte Não tive empresário E as vezes não Então são vários Componentes Que fazem o atleta Se desenvolver Porque o atleta Ele conseguir ser profissional É uma coisa Ele permanecer Profissional é outra E é onde eu abordo Muito sobre ansiedade Medo Pressão Performance É alguns pilares Que vai ajudar ele A ter entrega Boa Até eu estava falando Com um mentorado Eu falei Cara Sei lá Semana passada Até o mês passado Todo mundo estava Massacrando o Iuro Alberto Verdade Que perde gol Não sei o que Não sei o que lá Que as vezes Uma bola fácil Perde Mas Será que ele perde Porque ele é ruim Como estão falando Ou porque tem alguns Componentes Que ele ainda não Está afiado Estou usando o caso dele Mas não quero dizer Que seja o caso dele Mas tem muitos atletas Que entram em campo Com problemas Em casa Com finanças Com pessoas Para dar satisfação Com o externo Em cobrança Então ele chega no campo Pressionado E não vai conseguir Entregar 100% Tá Então é trabalhar Esses elementos Eu trabalho esses elementos Para ajudar o menino Contra a ansiedade Para fazer uma peneira Para ele acalmar Faço também com os pais Porque os pais Criam muita ansiedade Dos filhos Que é mais importante ainda Para os pais Cara que trabalhou legal Nunca tinha visto Então é algo Eu sempre fiz nos bastidores Agora que eu parei Estou começando a externar Começando a aumentar Minha mentoria Então assim Ajuda Porque eu sinto esse prazer Porque é algo Que eu vivi na vida E eu consigo passar Para uma pessoa De uma forma mais real Então está legal Certinho e feito Estou bem contente O Averar é um cara Muito legal Eu não conhecia ele A gente veio se cumprimentar Aqui Porque estava corrido lá Nem tinha conversado com você Muita cara legal A galera tem que conhecer mais É que o Wendel É o cara que se comunica sempre A galera conhece bastante E é muito engraçado Você falar isso Do mental Primeiro Todos os técnicos Que eu converso Eu tenho amizade com muitos Gestão de grupo É o mais importante Sei lá Beleza Outro dia O Prasso foi no Palmeiras Cash Lá E ele falou uma frase Que marcou a minha vida Ele falou 90% 90% Dos caras Que viram jogador Não são os melhores Isso vai muito Do que ele está dizendo Do mental É isso Porque A skill do jogador Vamos pegar o FIFA O FIFA Eu acho que o FIFA Tem lá os atributos Mentais também Tem muito Faz muita diferença O cara dribla é muito rápido Tudo bem Mas será que o cara vai ter a resiliência De na hora que der merda Para ele na base continuar Será que ele vai deixar Os parça dele em algum momento Falar Isso Só que a tese da minha mentoria É o mediano persistente É aquele famoso nota 7 Que passa de ano Mediano persistente Mediano persistente Porque ele faz o que? Você ganha na resiliência Eu nunca fui o craque do time Mas eu aprendi no detalhe Na persistência Na assistência No que o cara errava Eu fazia Exatamente Eu era Pegava aqui Eu era muito isso aí Porque a minha linha De carreira Ela foi sempre assim Não foi assim Como é um craque Porque o craque Ele não vai Pelo aspecto detalhista Ele fala assim Eu sou bom Eu confio em mim E está tudo certo Exatamente Só que você ser craque Para sempre É só o Messi Cristiano Ronaldo Esquece O resto vai oscilar E a oscilação Onde ocorre a frustração Da pessoa Porque você fica frustrado Por não ter conseguido Caralho mano Cara eu era muito isso Chupa Chupa Pablo Marçal Parece que Eu vou botar no do Nilo Avelar Muito legal O Avelar descrevendo aí Parece que ele me conhecia Cara Eu quando eu era da base Eu tive O meu sonho Eu falo para minha esposa Muito hoje Falo cara Como eu queria botar no tempo E ter pessoas que hoje Fazem isso Eu teve um jogador do Weiss Que ele chamava Cacau Ele é um jogador antigo Já foi jogador de sessão brasileira Foi um grande jogador Jogou na Alemanha não? Cara não Não ele É um jogador mais antigo Era da década de 80 Ah tá Então não sei E ele assistia Ele é comentarista Trabalhava nessa área E ele foi assistir os jogos E ele me conhecia dos jogos Porque o filho dele também Era da base do Goiás E um dia acabou o jogo Nós ganhamos de acho que 11 E eu fui bem Mas não fiz gol E aí quando eu saí Ele me bateu assim E falou E aí nota 7 Como é que você está? Aí eu falei Por que nota 7? Aí ele falou Você não sabe Eu te acompanho Eu te acompanho Tem vários jogos que eu te acompanho E você é sempre regular Você nunca é aqui E nunca é aqui Só que você sempre é nota 7 Você é esforçado Então levanta a cabeça Não é porque você fez gol hoje Não fez gol hoje Que você não vai E aí dali pra frente Eu comecei a ter essa mentalidade também De aprender que tipo Você ser nota 7 Às vezes é muito melhor Do que ser nota 10 Claro A regularidade te leva longe Te leva longe E eu acho que tem um pouco disso Não sei se todos Mas o cara que é muito fora da curva Realmente Ele está tão acostumado Desde o moleque Ser fora da curva Que às vezes um cara Que assume que não é fora da curva Ele se dedica mais Do que esse cara E aí chega um momento Que ele equilibra Talvez você fale Do Cristiano Ronaldo Talvez ele seja esse cara Que não era fora da curva E se tornou de tanta resiliência Resiliência Eu acho que é diferente do Messi Que ele permaneceu no topo Exatamente O Messi não era nem pra ser jogador Ele tinha uma doença Que se ele não fosse a resiliência dele De conseguir Ele também não conseguiria Fazer o tratamento Eu não sabia Não Ele foi aprovado em vários times Porque ele era baixo E tinha uma doença Que não ajudava ele E ninguém apostava Ele fez tratamento De levar pra Barcelona Fez tratamento com o GH Tudo tava Pra ele crescimento Caraca Então ele não era pra ser jogador Então ele também teve a resiliência Só que assim Eu falo Você chegar no topo Cara Você chega Existem atalhos Você chega Permanecer no topo É briga de gente grande E aí é onde Entra o maior resiliente É onde a cabeça Te leva pra lugares Que tipo Fiz a escolha errada Por isso que a gente sempre sabe Sempre conhece Um craque que não deu certo É Não todo mundo conhece E hoje é muito mais fácil Quem dera eu Quem dera eu com 16 anos Tivesse uma velar na minha vida Fazendo com que o Luiz Por exemplo Luiz é um empresário do Palmeiras Lá Que era do Luiz Guilherme Um abração pra ele também Eu fui na casa dele Cheguei lá Ele fazendo aula Aula Com um Um cara mostrando pro jogador Os lances dele errados Movimentação errada Domínio errado O que ele tinha que fazer Com o Luiz Guilherme Que jogou no Palmeiras É o Luiz Guilherme O Luiz empresário Dando aula pro Luiz Guilherme Fazendo a correção de movimentação E eu falava Cara Na minha época Quem dera Cara Na minha época Se eu tivesse um Um cara explicando O que eu tinha que comer Que hora que eu tenho que dominar Como que eu tenho que me posicionar Principalmente mentalmente Mentalmente Na minha época Não tinha isso Entendeu? É Eu acho que a gente tá numa geração Que caminha positivamente E vai muito do que você tá fazendo Que é não ter o preconceito Com doenças da cabeça Porque muito tempo Gerações falavam Ah, pô, a pessoa tá com depressão Ah, essa frescura Que ela tem Cara, eu convivo Convivo com pessoas Que tem Eu mesmo sou um pouco ansioso Eu não vou mentir Eu tenho um pouco de toque Eu tenho que ficar encostando na pessoa Tipo agora Não, mas eu tenho Eu tenho um pouco de toque Eu melhorei muito Mas assim Eu convivo com pessoas Que tem Distúrbio de ansiedade Cara, isso não é frescura E a doença Ela não escolhe classe Não escolhe Vai que vai Não é, irmão É rico, pobre Eu acho que quanto mais rico Eu acho que é até pior É porque você assume Mais responsabilidades De um patamar mais alto É o que eu falo Principalmente no atleta Que eu também estou me posicionando Estou pra anunciar Que eu sou um parceiro Do grupo Prima agora O Thiago Nigo O Luper Rini Justamente pra levar Um lado financeiro Educacional Pros atletas Pra eles entenderem E saberem fazer Uma transição de carreira Assim como eu fiz Equilibrada Porque existe um dado Que 95% dos atletas Que não fazem Uma estruturação de carreira Em 5 anos Acaba a fortuna É Seja ganhando mil reais Ou um milhão Perde Porque ele só pensa Em gastar Enquanto está recebendo Mesmo hoje Nas cifras de hoje Opa, hoje O dado inclusive Da NBA Da NFL 95% dos jogadores Do Brasil também Passou Acabou a carreira 5 anos Acabou Você está brincando Sabe por que? Porque ele vai pensar No dinheiro Na curva Começa a descer a carreira Aí já ferrou Porra, não Cara, você está crescendo É a sua hora De você ter a estruturação Equilibrar Equilibrar E é questão de educação Financeira mesmo Porque tipo Igual eu falo Na minha época Meu primeiro contrato Eu lembro como se fosse hoje Minha mãe ganhava 900 reais Meu primeiro contrato Eu ganhava 6 mil Você ganhou 6 mil primeiro? Minha mãe Como é que minha mãe Ia chegar em mim Ia falar o que eu podia Que eu não podia? Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos Então eu fiz muita besteira Comprei carro Que eu não precisava Coloquei som Que eu não precisava E sua mãe falando Para não fazer Não, minha mãe não falava Porque como eu falei Como é que ela vai cobrar de mim Não tem Não tem Então a educação financeira Para o jogador Para o atleta na verdade No geral Ela é obrigatória Porque ela vai trazer Esse respaldo Porque as vezes Minha família não teve Essa condição de ter Entendeu? Então como eu falo Você ter um Daniel Um Avelar na sua vida É um sonho Ter com 15, 16 anos Para você construir Além de E eu falo para os meninos Falo assim Cara, você quer ter uma Ferrari? Tudo bem Pode ter Porque eu acho que todo mundo Tem que matar o seu prazer Só que existem estratégias Para você ter aquilo Sem se comprometer Você quer ter uma Casa dos sonhos? Cara, beleza Vamos trabalhar para isso Existe uma estratégia Não vai no impulso Não vai na loucura Porque vai fazer falta depois E aí é onde falta isso Na minha opinião Dentro dos clubes Nos empresários Nas famílias E lá na base Na educação Na escola Com certeza Não, e A família é tudo Você tem razão também Mas eu vejo Até streamers Que eu conheci também Que rola muito isso, cara Cara, os youtubers Não cortaram? Muito Eu achei mais ainda Porque o jogador Vamos lá Eu faço o contrato Com o Corinthians De um milhão por mês Por três anos No bom e no ruim Eu tenho três anos Eu sei que eu tenho Três anos mesmo O streamer Se o hype dele é agora, irmão Tem que aproveitar agora É tudo nada E às vezes o cara Falou, quer saber? Não sei se mês que vem Eu não vou ter isso Então eu vou comprar mesmo É, é É assim Ainda ganha em dólar Às vezes o cara Não sabe fazer A conversão Ganha mais do que o normal Você percebe isso também, né? Não, muito E é como eu te disse A questão de educação financeira É muito importante Porque eu por ter passado Muita dificuldade no futebol Eu vim aprender a ter isso agora Depois de velho Eu fui aprender a controlar Meu dinheiro equilibrado Depois dos 32 anos Deu 35 Você imagina quanta besteira Eu não fiz pra trás E às vezes não é questão É uma questão de ignorância mesmo De não saber Não é questão de maldade Isso é É falta de informação É falta de informação Então assim Como é que eu vou culpar a minha mãe? Eu não tinha parte De minha mãe Então assim Eu acho que hoje Tem essa facilidade Como você disse De ter pessoas Que vão poder te ajudar Empresários que tem uma visão Hoje de poder Instruir o seu jogador Na parte financeira Emocional Então hoje é muito mais fácil Do que antigamente É, você que falou Da sua mãe De você Como é que ela ia falar Pra você não fazer Se você com 16 anos Ganhava 10 vezes O que ela ganhava Você pega o caso Do Hendrick O Hendrick Conheço muito bem A família dele O Douglas O pai dele Virou um cara Pô, amo ele de paixão Ali É uma coisa Que a família abençoada É diferente É diferente Mas ali pro Hendrick Também Ali atrás Ter chegado Fechado com o Real Madrid Falado Queridão Quem faz Ele não fez isso Mas era um minuto Talvez Vamos dizer Que ele tivesse Essa falta de noção Talvez se ele tivesse Conversado com você Ali antes O cara ia falar Opa O Avelar passou por isso O cara tá comigo Então assim Lógico Nesse nível Você Obrigatoriamente Você vai ter Uma estrutura Já Agora Na grande massa E eu falo Na grande massa Por que? Apenas 4% Dos jogadores Do Brasil Repito Apenas 4% Dos jogadores Do Brasil Ganham mais de 10 mil reais 4% Caraca É muito pouco Então ou seja A concorrência pra você Ser o cara que ganha os milhões É muito É muito difícil Então a grande maioria Irmão É lenha E se o cara Ele tem um sonho E não consegue ainda Ter um acúmulo de dinheiro Ele vai ficar 15 anos de carreira Tentando Quando ele Ele não vai estudar Não vai fazer faculdade Quando ele parar Com 35, 40 Eu falo Fudeu Se não estiver preparado Não Por exemplo Você fala 4% Ganha Mais de 10 mil Mais de 10 mil Mas não quer dizer Também Qual a porcentagem Dos caras Que ganham mais de 500 mil Ah é pequena Minha Minha Tudo bem 50 pau é dinheiro É mas a gente Tá falando do mundo As pessoas Não entendem o seguinte Uma coisa É você ganhar 50 mil reais Num ciclo de amizade De pessoas Que ganham 10 mil Outra coisa É você ganhar 50 mil reais Num ciclo de pessoas Ganham 500 1 milhão Pra pessoa se iludir Querer viver uma vida Que o dinheiro dela Não vai deixar Rangir Isso é muito rápido A minha vida Foi assim Igual como eu te falei Tipo por exemplo Eu com 16 Ganhava 6 mil Quando eu tinha 17 Eu recebi a proposta Do Milan Pra ir pra Europa Do Milan? Do Milan Aí o Goiás não vendeu E eu rompi o ligamento cruzado Mas na minha cabeça Eu era só recuperar Que eu ia botar a jogar E dali eu ia Ganhar minha vida Então tipo assim Eu gastava muito dinheiro Fazer muita cagada Você falou Tô garantindo depois O que aconteceu Eu saí do Goiás Eu saí do Goiás Eu não tive nenhuma proposta Ninguém Em 2012 Não tinha dinheiro E a graça a Deus O que salvou Do meu dinheiro Dos 5 anos de contrato Foi minha mãe Que um dia chegou lá E quando eu tinha Um ano de contrato Ela chegou do nada E falou assim Comprei um apartamento Os caras fizeram Os caras fizeram uma proposta Pra você Eu estava brigando pra não cair Eu comecei a jogar E aí chegou a proposta Do Milan Só o Goiás não quis vender E justamente contra o Corinthians 2007 No lance Assim besta Fui girar a bola Quando eu botei o pé O joelho entrou E aí foi embora cruzado E aí nunca mais Nunca mais eu consegui jogar Nunca mais consegui jogar Não mas imagina Quantos anos você tinha do Milan Eu tinha 17 anos Imagina tu receber Mas cara Quero saber o bastidor disso 17 anos irmão Ele não sabia Que ia virar o Lila Do Iê Do Puskas e tal Quando chega Quando chega a proposta E o clube fala Não Você não fica puto Então sai quebrando Meus amigos fazem Muitas perguntas Você acredita que não Porque justamente Eu não tive essa base Eu acho que eu não tive Uma base psicológica Na minha cabeça Olha na minha cabeça Falei Cara tá ótimo Eu ganhei 6 mil reais aqui Se eu não vou Se eu não vou agora Para o Milan Mais pra frente Eu vou para o outro clube Vou para o Real É porque assim Eu tinha uma cabeça Que eu ia arrebentar E eu ia chegar Porque na base Eu tinha grande destaque Então assim Eu não tive um preparo Nunca tive ninguém Para me frear É que em teoria Se você tem uma proposta Do Milan Pelo menos no caminho certo Você tá Você tá Entendeu Só que não tive ninguém Para me frear Eu não tive pai Mas eu não sei Se seria o melhor caminho Mas por exemplo Se eu tivesse um pai Falei O menino Deixa eu te falar Legal Se eu tivesse um pai Que falasse assim Cara Baixa sua bolinha Sabe Você não é isso tudo não Você não vai comprar carro Você vai investir na sua carreira Você vai investir na sua alimentação Então assim Eu acho que É ser um atleta profissional Exatamente Seu pai faleceu cedo Meu pai se separou da minha mãe Quando eu tinha 4 anos E aí eu nunca mais Tive contato E aí minha mãe criou 3 filhos sozinho Então pra nós Isso é muito complicado Como é que chama tua mãe? A mãe é Dona Maria de Leuza Maria de Leuza É guerreira Dona Maria de Leuza Um beijo pra senhora Às vezes ele chega num nível que Sei lá Vou pensar numa situação Final de campeonato É no dia dos pais E ele não tem uma situação resolvida Dos pais Você acha que ele vai estar 100% A performar? Claro que vai Entende que o futebol Ele vai além O jogador entra em campo Com a responsabilidade Atrás dele Que se não tiver bem resolvida Ou equilibrada Porque resolvida tudo é fora Ele não vai conseguir performar E aí vai errar o gol Que todo mundo reclama Aí vai dominar a bola errado Aí vai tomar o frango Só que não é porque o cara é ruim É porque tem componentes externos Que não tá bem alinhado Cara, o papo tá Eu não sei o horário de vocês Ô produção A gente pode ficar mais 5 minutos aqui Pra gente fazer o quadro do Casão e terminar Porque tá muito legal O Avelar eu sei que você tem esses compromissos O Wendel também Mas o pessoal tá Aqui o pessoal da produção tá adorando O pessoal que tá assistindo tá adorando também É um papo que vai com humor, entretenimento Mas traz muito sobre falar do ser humano, cara Eu acho que falta a gente fazer isso, cara Galera muito conhecida como você, como Lira Eu que tenho meus seguidores também Eu sempre tento falar Eu sempre tento botar as mensagens bonitas no meu Eu também saio espalhando Porque eu não sou coach, tá ligado? Não, porque às vezes é chato também É verdade Quando vem 20 mensagens de autoconhecimento Você não lê nenhuma, cara Eu às vezes eu ponho uma ou outra É isso Até porque eu mesmo faço uma pá de merda Mas vamos ficar mais 5 minutos aqui então, produção 5 minutos Eu faço o quadro do casão, tá bom? Fechou a vontade, beleza Muito obrigado Agradecer de novo, de novo aqui O pessoal do Palomino, cara A Live Sports Mano, espetacular essa estrutura João Palomino Uma das maiores referências em gestão De audiovisual que tem Um cara queridaço Um cara de muita qualidade Ele e toda a equipe dele O Buiu, que é um cara que eu sou apaixonado Que anda descalço aqui no Aqui no nosso stand Se você vier no stand aqui Da Ronaldo TV Peça pra ver Buiu descalço Que homem, que atração que é E a Ronaldo TV Através do Ronald também Esse moleque sensacional Agora, a Vila A Agroplay é um braço da Agro Music A Agroplay Sport A Agroplay é a Hold A Hold Que aí a gente abriu um braço A Agroplay Sports Que é onde a gente tem todo o envolvimento Com futebol, esportes em geral E entretenimento artístico Tá, mas você não tem uma equipe de esportes Dentro Dentro, hoje até tem uma equipe de esportes Que é do FIFA Do FIFA É que na verdade não é nossa Eles pediram pra nos representar Legal Entendi E aí, como a gente quer posicionar a marca Agroplay No mundo gamer A gente tá fazendo algumas parcerias Assim como o Nine Next Assim como essa galera do FIFA Assim como a gente tava falando em bastidores Porque eu quero o quê? Trazer o mundo da música Que é gamer também Pra viver esse mundo Sim, é muito gamer E o gamer veio por lá Tem tudo a ver Porque hoje é tudo conexão e network Então, cara Faz sentido as coisas A mesma coisa com o futebol Por que não levar o entretenimento Mais divertido pro estádio? Você vai pagar 200 reais pra assistir um jogo Por 90 minutos Você vai xingar 90 minutos Você vai embora puto Porque perdeu E você vai ficar a semana inteira chateado É real Por que não você ficar 6 horas lá em volta do estádio Tendo ações, interações Sim Um mini show Sei lá o quê Que é o que o NFL faz Você ganhou Você gastou aqui então Você focar pelo menos É uma experiência Você tá entendendo? Entendi É, o NFL faz isso muito bem Maravilhamente A gente fizeram agora na Neoquímica Exato Eu fui lá um baita evento A gente podia se inspirar um pouco mais Então, essa é uma das propostas nossas Como a gente vem do mundo da música e de artístico A gente quer começar a levar E estamos começando a levar isso pros estádios Pra ter um incremento a mais Caraca Eu vou até mudar O Avelar também foi um jogador de futebol, né? Impressionante Também E agora vai ser game É um prazer pra estar também Vai ser Pois é, cara E Lirão Você dá sua mentoria ainda pra molecada que começa? Tô, mas eu tô com a visão Acabei de falar pro Avelar que é exatamente isso Você falou futebol É, eu tô no momento da minha vida que eu Eu quero levar mais da minha experiência de vida Tudo que eu passei E tentar agregar mais os mundos Eu acho que o mundo da música, futebol E esporte Tem muito a ver E quando, por exemplo, um jogador de futebol Entra em contato comigo fazer coach Ou quando, por exemplo, o Cris, que é um compositor Que aí ele vai me falar Wendel, eu queria aprender a jogar Eu falo Ele vai me mostrar quem é ele O cara fez as músicas mais bravas do Brasil Marília Mendonça Gustavo Lima Henrique Juliano Eu falo Cara, por que não juntar essa galera? Então, assim O meu intuito agora Eu saí do fluxo, né? Tava no fluxo Saí do fluxo e agora eu tô Eu quero Tá na Ronaldo TV Pra você Então ele responde E depois a vela responde Tá bom? Tá bom, vai O parte de bola do Carção Comprar uma uva do Titanic Ou abridor de lata Astolfo? Cara, eu não sei o que é essa abridor de lata Não vou ficar com essa aí Uma uva do Titanic O que é um abridor de lata Astolfo? Um abridor de lata Uma centopeia O que? Faça o som de uma fruta Faça o som de uma fruta Você comeria o clarinete? Não Você comeria o clarinete? Não Ser amigo do Harry Potter Ou de um unicórnio inglês? Harry Potter Harry Potter, né? Uma maçaneta inesquecível Meu quarto Pô, essa aí é Meu quarto Eu conversei aqui com o Ender Lira E Danilo Avelar Via Ronaldo TV Essa TV que é espetacular Junto comigo em um podcast Queria agradecer demais Avelar, obrigado Até a próxima Eu que agradeço Lira, você também